Aqui torce, foi da partida para o Grande Prêmio Brasil 2011, agrupados competidores, muita disputa pela primeira colocação, lá por dentro, o Royal Destocar, pelo meio de raia, calma e ex-espécie aqui por fora, o Royal Destocar, o Royal Destocar, já dominou o páreo, o representante doutor Edson Francisco, obrigado, espetacular! Lemos Pécio, foi a vitoriosa! Lemos Pécio, do Petracone Braga Ribeiro!